Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De leto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Deus abençoa você e sua família. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Hoje fazemos memória de São Luís Gonzaga, padroeiro dos seminaristas e estudantes. O nosso abraço de gratidão a todos os seminaristas da nossa diocese. E também aqueles seminaristas amigos de outras dioceses, eles que seguem também nossas mídias. Deus dê a todos vocês, seminaristas, um coração puramente sacerdotal. E que todos possam prosperar e prosseguir na resposta ao chamado que Deus os fez. Deus abençoe os seminaristas de todo o nosso Brasil. E peço a você, amado ouvinte, que não deixe rezar hoje pela perseverança dos seminaristas da sua comunidade, da sua paróquia, da sua diocese. Nós precisamos rezar muito pelo futuro do clero, pelo futuro dos nossos atuais seminaristas, para que sejam padres segundo o coração de Cristo, para agradar a Deus e não a si mesmos. A igreja precisa de padres santos, de homens que falam com Deus e falam de Deus. Para animar o nosso povo, animar a nossa juventude, nossas famílias no caminho da paz. Hoje quero agradecer a todos os ouvintes, pelos cumprimentos, por ocasião do meu aniversário na quarta-feira passada. Agradeço aos bispos, amigos, irmãos, aos sacerdotes, diáconos, seminaristas, nossas religiosas, leigos e leigas, meus familiares e todas as pessoas que rezaram e passaram mensagens. Peço desculpas, mas humanamente é impossível responder a tantas mensagens, mas todos estão no meu coração e no altar de Deus. Já celebrei uma missa em ação de graças pela amizade de todos, por todos aqueles que rezaram, lembraram de mim e passaram suas bonitas mensagens sempre nesta íntima unidade de fé, de alegria e de esperança. Lembrar esse grande santo, São Luís de Gonzaga, é lembrar de uma pessoa que viveu profundamente a pureza. Renunciando à vida de corte em um dos ambientes mais faustosos de sua época, São Luís optou pela vida religiosa na companhia de Jesus. Teve por guia espiritual São Roberto Belarmino, exemplar pelo espírito de sacrifício e a candura dos costumes. Marcou seu breve testemunho com caridade heroica a serviço das vítimas da peste. É bom lembrar que este santo, que viveu no século XVI, experimentou também esse ambiente ruim, negativo, que estamos vivendo, que é o ambiente de peste, de problema grave sanitário. E São Luís, tão jovem, ele não viveu muito, mas o tempo que ele esteve neste mundo, ele deixou a marca de um jovem que quis mergulhar sua vida no mistério de Deus, renunciando a todos os faustos e beneses deste mundo, para servir única e profundamente a nosso Senhor, numa vida de comunhão profunda com Ele, de entrega total a Cristo. Isso é muito importante para a vida nossa de igreja. Quero termos o testemunho dos santos como homens e mulheres que ao longo de suas vidas souberam fazer de suas vidas uma oferenda a Deus. E a todos os seminaristas cujo dia hoje nós celebramos, Deus, quero dedicar a minha oração e a esperança de que nós tenhamos um clero melhor do que somos hoje. Nós nunca podemos contentarmos-nos com aquilo que temos, a gente precisa mais. Então o sacerdote do futuro deve ser um homem que faz a vontade de Deus, que leva o seu povo para Deus e que vive as virtudes sacerdotais. O padre não é para ser um homem do século, um homem como qualquer outro homem. Claro que o sacerdote não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser um homem diferente, um homem que aponta para o céu e não para as coisas do mundo. Nós já temos muitos padres que agradam o mundo e esses não servem de modelo para vocês, seminaristas. O seminarista deve buscar nos grandes santos sacerdotes uma motivação sempre inovadora para o querer sacerdotal. Nossos seminaristas são muito bons, eu observo os seminaristas da nossa diocese, como tem melhorado a qualidade humana, psicológica e espiritual dos nossos seminaristas. Como é bonito esse trabalho que os padres vão fazendo de ajuda, de acompanhamento, para que o rapaz que vem para o seminário venha realmente com a segurança e com uma capacidade espiritual razoável para enfrentar os anos de formação. E assim nós caminhamos na esperança de termos realmente sacerdotes, homens probos, homens viris, fortes, dedicados, para ajudar a humanidade a sair desse calabouço de tanto pecado, de tanta imundície, de tanta fragilidade. Deus nunca abandonará a sua igreja. A igreja será sempre assistida pelo Espírito Santo. Rezemos pelos nossos seminaristas no dia de hoje. A antífona de aclamação ao Evangelho da Missa desta segunda-feira nos apresenta o versículo 12 do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Esse ensino de São Paulo já nos adverte com a conexão com a leitura do Evangelho de hoje que não cabe a nós o julgamento. Facilmente nós julgamos as pessoas, colocamos as pessoas no inferno, excomungamos as pessoas. Esse não é o perfil do cristão. O julgamento cabe a Deus. A nós cabe a evangelização. A nós cabe colaborar para que as pessoas nutram da verdadeira fé em Cristo. Só Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor de nossas almas. O verdadeiro Deus. O verdadeiro autor de toda a obra da criação. Assim, meu dileto e amado ouvinte, tenhamos esta coragem de vivenciar cada vez mais a obediência à Sagrada Palavra de Deus. Que a Sagrada Escritura seja o direcionamento da nossa vida. A Sagrada Escritura é para nos aperfeiçoar no caminho de santidade. Quem busca a santidade, quem tem esse namoramento interior com Cristo, quem assumiu Jesus como seu esposo, como o Senhor de suas vidas, não tem tempo a perder julgando os outros, fazendo fofoca, estragando a vida do outro com más conceituações. Nós estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. Muitas vezes é melhor calar do que falar. Quando nós conseguimos manter o silêncio, lucramos mais. Pois, quando nós usamos da palavra, quando julgamos, quando condenamos, quando não somos prudentes, nós passamos a sofrer com amargura, com acidez das nossas próprias convicções e palavras. O nosso mundo ensina o contrário daquilo que a verdadeira religião nos propõe. Somos chamados a sermos livres e fiéis em Jesus Cristo, a deixar que Ele seja realmente o Senhor de nossas vidas e que a sua palavra, somente ela, seja capaz de renovar e transformar nossos corações em corações verdadeiramente unidos ao mistério de Deus. Corações que vão se tornando cegos para este mundo e aprendendo a olhar com muito mais clarevidência para o mundo da fé, o mundo que nos aguarda. Que a sua segunda-feira, meu prezado ouvinte, seja de muita luz e de muita paz. Senhor nosso Deus e Pai, tira o medo do nosso coração. Dai-nos, Senhor, a força da fé, a unção do Espírito Santo para vivermos a alegria que vem de Ti. Unja, Senhor, nossos corações com o dom da perseverança, da santidade e do Teu amor eterno. Abençoa nossos seminaristas, menores, propedeutas, seminaristas que estão na filosofia, na teologia. Toca o coração de cada seminarista que nos acompanha e que ora conosco. Que nós tenhamos, Senhor, vocações santas, puras, abençoadas. Tenhamos sacerdotes de muita fé, homens despojados, humildes, renomados na grande ciência da palavra. que cada sacerdote, Senhor, seja para todo o seu povo, nas suas comunidades, nas suas paróquias, verdadeiras sentinelas, peritos em oração, em atendimento, em amor e dedicação ao Teu povo santo. Amém. Pela intercessão de São Luís Gonzaga e de Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, prezado ouvinte, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém.